Olha só, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo menino Pedro Lucas. Olha só essa história. Esse caso estava tomando um rumo, teve laudo pericial, só que aí o Corpo de Bombeiros retoma essas buscas. Tem quase três meses que esse menino desapareceu. Pera aí, Gabriel! Pera aí! Para o Corpo de Bombeiros retomar buscas, sendo que a investigação estava dando como certa a morte desse menino, aconteceu alguma coisa ou estão buscando o corpo dessa criança? Pois é, Branquinho, nós entramos em contato com o delegado Adelso Candeio, que é o responsável pela investigação. Ele disse que não existe nenhum elemento novo para que essas buscas aconteçam, mas que, por uma questão de investigação, ele pediu então ao Corpo de Bombeiros que essas buscas fossem retomadas em uma região de mata que fica a cerca de 300 metros da casa onde essa criança morava, junto com a mãe e o padrasto. Essas buscas começaram nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Anápolis e também de Rio Verde se juntaram para fazer essas buscas, inclusive com cães farejadores. Um drone foi utilizado também nessa região de mata. É importante a gente lembrar, Branquinho, que buscas nessa região já foram feitas quando o Pedro Lucas desapareceu. Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e algumas pessoas que conhecem a região já fizeram buscas lá, mas nada foi encontrado, só porque agora a Polícia Civil solicitou então ao Corpo de Bombeiros que novas buscas sejam realizadas. Inclusive, na tarde desta segunda-feira, o delegado diria se essas buscas vão continuar ou não, mas até o momento ainda não foi divulgada essa informação. Pedro Lucas está há cerca de três meses desaparecido. Ele desapareceu no dia 1º de novembro, quando foi visto pela última vez por imagens de câmeras de segurança lá próximo ali da casa onde ele morava, com a mãe e também com o padrasto e o irmão. Pedro Lucas saiu de casa, foi até o colégio, assistiu aula e depois só foi visto por essas imagens. A polícia chegou a fazer uma perícia na casa onde ele morava, inclusive utilizou luminol para saber se existiam marcas de sangue. Mas algumas amostras foram colhidas, Branquinho, mas essas amostras mostraram que esse sangue não é do Pedro Lucas e apenas duas amostras são de sangue humano. A polícia deu voz de prisão também ao padrasto dele com a informação de que ele teria matado essa criança. Ele nega tudo, está preso. Esse pedido de mandado de prisão foi atendido pela Justiça no dia 18 de dezembro e ele agora está preso e provavelmente deve sair porque até o momento não existem provas que realmente comprovam que ele teria então matado essa criança. A gente segue acompanhando tudo de perto e torcendo para que o Pedro Lucas seja encontrado com vida. Volto com você, Branquinho. Esse caso me lembra muito o caso de repercussão nacional. Na época o caso da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, que foi condenado, puxou cadeia. Nunca acharam o corpo dessa mulher. Será que vão encontrar o corpo dessa criança? Essa investigação continua e nós vamos trazer para vocês aqui todos os detalhes.